Eiii, meus amigos mano, hoje começando mais um videozão pra vocês, aqui mano, no canal do Lada Hornet, é o seguinte rapaziada, hoje eu vou gravar um vlogzaço pra vocês, muito massa, tá ligado? O que eu vou fazer? Vou mostrar um pouquinho da casa, vou mostrar um pouquinho do nosso dia a dia, vou mostrar quem tá na casa pra vocês, mano, vai ser muito, muito massa. Aqui tá as três Repsol, o Gui vai lavar ela agora, Porschezera do Gui, Bruno Barreto veio com a BMW dele, esqueça tudo papai, vem um carro de apoio caso alguma moto dê ruim. Ó, Eduardinha, pode falar, pode falar, levanta a mão, pode falar, pode, 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 pode. E aí, Mouto? O seu guia de vocês aqui em Valneário. Ah, cala a boca, eu já... A Praia de Nudismo. Opa, coisa boa. A Praia de Nudismo. Mano, é, mano, você gosta da Praia de Nudismo porque só vai homem, né? Eu gosto de criar o bicho solto. Entendi. É coisa boa. Coisa boa. E aí, bebê, você tá na boa? Tiago Ventura. Tiago Ventura tá na área, papai. E aí, rapaziada, como que tá aqui? O que que você tá fazendo aí, Bruno? Eu tô fazendo... Mexendo as coisas do Renato, né? É. E aí, Neves? O que que você tá fazendo? Mano, eu vou gravar um vlogzão do dia. Quando você estiver fazendo merda, eu vou gravar. Tá. Vamos gravar. Aí, ó, é disso que eu tô falando. Bom dia. Bom dia. Mano, ó. Tão montando um rochezinho logo pela manhã. A gente dá aquela acordada, aquela respirada. Tá ligado, pá? O dia fluir. Se liga só, rapaziada, na nossa área de lazer. O senhor trouxe o adaptador de cartão? É. Mano, sabe lá em Londrina? Tá lá. Esse computador tem adaptador de cartão? Mano, no cantinho desse aqui, ó, eu acho que tem. Esse computador é bom, mano. Tem? É... Ah, aqui, ó, aqui, aqui atrás. Ô, cara. Ô, velho. Esse computador vale cinco mil... Aqui, ó. Cinco mil reais. Tá batendo o adaptador pequeno. Ah, esse aqui é o adaptador pequeno? Coloca o cabo na GoPro e coloca aqui. É, cara. Nossa, você não precisa passar mais vídeo, não? Renato Garcia. Esqueci. Esqueci. Nego, vou mostrar um pouquinho da casa. Ontem a gente chegou. A gente tinha um filminho aqui na sala. Papapum. Mano, olha só essa vista. Juro. Bom dia, Thiago Reis. Mano, olha só isso aqui, pai. De verdade mesmo, a nossa casa é incrível, incrível. A casa dá de fundo pra praia. O nosso quintal é a praia. E aí, Thiaguinho? Você tá na boa? Tá jogando? Eu sou otário, ganhei. Ah, moleque, eu sou profissional. Fala aí, qual que é a boa? Mano, a boa é a gente pegar as moldes daqui a pouco, dar um rolê no Interprayas, passar pelo túnel. Eu quero. Eu quero colocar a minha moto na areia também. Vamos. Vai ser muito massa hoje, né? Hoje ele vai fazer tudo que você querer, tudo que eu querer, que eles querem, ele vai fazer. Mano, hoje o dia promete, rapaziada. E eu vou gravar tudo pra vocês. Tipo assim, Renato passando vídeo. Mano, vocês não estão acostumados a ver isso, tá ligado? Eu vou gravar pra vocês. O Bruno só faz merda. Então, eu vou gravar pra vocês. Mano, se liga só nessa entradinha. Olha que massa, mano, pra praia, ó. Se liga. Hoje eu vou gravar, mano, tipo assim, um vlogzaço. Olha lá, a Dani gravando, ó. Hoje eu vou gravar tudo por de trás das câmeras pra vocês verem como que funciona uma casa onde tem várias gente gravando, tá ligado? Olha que massa, mano. Mano, dei três passos, saí da casa e já tô na areia. De nada, viu? Oi, Dani! A Dani conseguiu a casa pra gente, Dani. Mano. Massa, semi-tô na casa, de verdade. Primeira vez que vocês estão assim, né? Primeira vez. Mano, normalmente a gente pega sempre uns apartamentos em balneário e a gente desce elevador, atravessa Atlântico e tá na praia. Mas a gente nunca pegou uma casa com areia de... De areia. Tipo, a casa com quintal de areia, tá ligado? Tipo, a gente sai da casa já na areia. E hoje que a gente faz um churrasco, né? Tipo, passar o dia na praia. Sim. Porque aí a gente sempre vai. Mas olha que tá no nosso pé. Mano, a gente já chegou na praia, rapaziada. Tipo, mano, foi muito... A Dani, você me tá na casa, juro. Obrigada. É que vocês... Eu sou boa em arrumar... Não, a Dani achou a casa perfeita, juro. Mano, eu ainda tô incrédulo. Juro. Porque olha isso aqui. Saiu da casa, já tá aqui, mano. Na frente à água do mar, tá ligado? Rapaziada, vou mostrar pra vocês então com o drone como que é a nossa casa do alto. E mano, saiu da casa, já vira mar. 3, 2, 1, editor. Coloca um videoclipzinho de drone aí pra galera entender do que eu tô falando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Viado, ele falou, coloca pra gravar. Aí eu coloquei. E ele pegou a câmera da minha mãe e me jogou na piscina. Que isso do nada? Viado, juro. Quase que eu morri. Eu caí num psicológico. Ele falou... Você gravou num tudão? Tô gravando num tudão, cara. Entra aí. Grava lá. Olha lá, brigando. E eu tenho que dar minha GoPro. Ó. E eu coloquei pra mim. Ó. Não, 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 não. Só desse tom. Pera aí. Quando eu vou ficar pronto, eu te deixei de chá. Tá vendo? Tá vendo? Eu trouxe uma GoPro, eu acho. Eu trouxe uma 6 GoPro. Cadê? Tá ali na caixa. Pega um lá pra mim. Pega um cartão de memória pra mim. Beleza. E subindo as escadas, esse aqui é o quarto que eu tô ficando. Olha só essa vista, irmão. Mano, que coisa linda. Eu acordei hoje, 7 horas da manhã, pra tirar uma foto do sol nascendo, mano. Coloca aí, editor. Olha essa foto, que linda. Mas também, depois que eu tirei essa foto, o sol sumiu e as nuvens apareciam. Nublou, foi tudo. Rapaziada, como eu vou mostrar tudo pra vocês, mano, olha só a vista do quarto do Renato. Mano, olha isso. Olha a minha vista, a minha vista e a vista do quarto do Renato, mano. Mano, tem uma árvore na vista dele, tá ligado? Tem uma árvore na vista dele. Isso tudo porque ele escolheu a cama maior, sabe, chão? Tá ele e o Thiago dormindo aqui. O que você tá falando? Oi, Fumaça. O que você quer? Rapaziadinha, é, mano, é só na casa de praia, né? É pra gente ficar relaxado, né? Tá ligado, né? Tipo, suave, né? Pega a cadeira, senta no chão. Dois, todos. Não, tem ali, ó. Tem mais um ali dentro. Tem mais dois, Thiago. É? Ó, eu vou ajudar você a contar, vem cá. Oxi. Tá... Aqui, ó. Três. Quatro. Tá, tem a arghiz da casa. Mano, eu não acredito. A rapaziada, eles eram de moto. Pode falar isso? Era de moto. E mandaram a caminhonete de vida em Londrina só pra trazer um narguinho. Mano, os caras iam muito sim, cara. Não foi isso que a caminhonete foi feita. Foi feita se alguma moto desse problema no caminho. Ah, graças a Deus não deu. Não, graças a Deus não deu. É uma caminhonete de apoio, né? Entendeu? Tipo assim, viagem de moto, por exemplo. Se tem algum B.O., a gente escorrega na chuva, alguma coisa do tipo. Graças a Deus, nada aconteceu. Mano, a caminhonete, o Bruninho veio com a caminhonete, né, Bruninho? Não, carro de apoio? Veio trazendo os arguilhos? Apoiou pra caralho, viado. Valeu, mano. Você é foda, irmão. Ó, o Renato tá gravando ali, ó. Ó, vai sujar a água, né, esse desgraçado. Tá dois dias sem tomar banho. E tá mesmo. Exato. Dois dias, o Renato ganha de mim. Mano, de verdade, essa casa aqui é muito linda, muito. Mano, hoje eu quero gravar tudo pra vocês, tá ligado? Tudo que os moleques estiverem gravando, eu quero mostrar pra vocês. Tipo, como que funciona a casa, tá ligado? Como que é ter uma casa de gravação? Como que é morar numa casa de gravação? Como que é a viagem dos hunts? Tá ligado? Muita gente me pergunta, porque, mano, às vezes você só vê o vídeo do Thiago já pronto e feito. O vídeo do Renato pronto e feito. Mas você não sabe como que é feito, ó. Olha lá, como que é feito lá. Ó. Tá vendo? Ó. O Bruno, cameraman ali, ó. Gravando o Renato, andando até a areia. Nervoso, né? Tô mostrando pra vocês um pouquinho dos bastidores. É muito massa, mano, juro. Decidi gravar esse vídeo pra vocês porque eu recebo várias perguntas no meu Instagram. Tipo, mano, como que é a casa? E eu só mostro essas partes, tipo assim, do making of no meu Instagram. No meu, tipo assim, como se fosse store, tá ligado? Então, tô gravando aqui pra vocês no YouTube. Já deixa o like aí, se não... Eu não vou gravar mais, não. Você vai cair o dedo. Já é a vez do Léo? Não, não, rapaz. Minha vez? Ah, não sabia. Ele é bonzinho, mano. Até o tempo, né? Tem um certo ponto, né? Tem um pouco que tem uma faca aqui. Já pensou que era assim também. Hã? Já pensou que era assim também. Uma meia. Uma meia, foi assim que era assim também. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Bom, rapaziada, troquei de roupa porque agora a gente vai dar um rolê de motos lá na praia, papai. Vou mostrar o Interpraia pra vocês e a gente, mano, vai derrubar o túnel com as nossas motos. Então, bora acelerar porque hoje eu vou gravar o dia inteiro pra vocês. Se deve, mano, esse dia vai ser incrível, papai. Chama, rapaziada. Chama aqui já, mano. Peguei umas motos. Olha só essa visão, mano. Olha, Thiago, vai pegar teu celular, né? Mano, olha essa visão isso aqui, papai. Que isso? É coisa linda, divina. Olha isso aqui. Ah, não, mano. Esse rolê de rap só tá incrível, mano. Juro. Juro, juro, juro. Olha isso aqui, pai. Que coisa linda. Você tá doido, mano. Já deixa muito like nesse vídeo aqui, rapaziada. Porque tá tendo de tudo, mano. Tá tendo make up. Tá tendo motovlog pra vocês. Então já deixa o like, mano. Deixa o like porque esse vídeo merece. Bora pro túnel porque ainda vai derrubar o túnel agora, papai. Esqueça tudo, meu avião. Mano, é desse tipo de vídeo que vocês gostam, né? Eu sei que vocês gostam. Eu sei que você está fazendo, né? Vocês gostam. O que é isso? O que é isso? Mano do céu, que adrenalina foi essa vai? Mano nunca senti isso na minha vida Mano do céu, que que foi isso? Eu não tava preparado pra isso Nossa, eu tô tremendo Mano, derrubamos o túnel, mano Com três Três rap songs Mano, eu comecei a ouvir muito barulho Caramba rapaziada, derrubamos o túnel demais, mano Eu fiquei nervoso Eu não falei nada Eu fiquei, meu Deus Foi nervoso Você tá doido pai Foi incrível Foi massa demais Foi massa, louco Foi muito massa Vai se ferrar, mano Juro, juro por Deus, mano Fiquei, tipo assim Em extasi, mano Fiquei, tipo assim, muito feliz Mas, tipo assim, você tá louco, mano Sei lá Foi muito massa Você tá doido? Tô feliz, mano Tô feliz Outro sonho realizado com sucesso Vambora Já entramos aqui pra Balneário agora, rapaziada Mano, você que gosta de motovlog, mano Já deixa o like, mano De verdade Esse vídeo aqui é pra você Ó isso aqui, pai As três apps só juntas No motovlog, papai Esqueça tudo Tchau, mano A porra, Thiago Que parulho na minha orelha Vai, pau Lino, lino Ei Achei legal, hein Claro, tá iluminante Botado, né, mano Motovlog, mano Deixa o like pra quem gosta de motovlog Deixa o like pra quem gosta de motovlog Quem gosta de motovlog Essa aí, ó Tá caindo Ah, isso aqui tá caindo mesmo Ah, isso Ah, obrigado Tiago Ó que bobo Tá falando sozinho Olha lá Bora Chama, bebê Mano, as ruas de Balneário é muito massa, né Eu amo Balneário, mano Olha isso aqui Véi, é muito chave essa cidade É uma cidade, mano Que eu acho incrível Juro Eu gosto de muito de Balneário, véi Você tá doido Vamos passar a Libera Mar Mano Você tá doido Vai parar tudo a Libera Mar Vai tipo ser sensacional, tá ligado Aquela voltinha na hora Ah, agora eu sei onde eu tô Eu não sabia onde eu tava É, não dá muito pra causar não, né galera Que aqui em Balneário é lotada de polícia Mas vai dar Mas vai dar Mano, olha isso Tá lotado Cara, eu gosto muito de praia assim, tá ligado Que é lotada Tem gente, tá ligado Você vem passear, você vê gente Eu acho da hora Mano, vai até a roda gigante Trepe só, moleque Uhul Mano, rolezinho com os amigos na praia Na orla de Balneário Camboriú Qual a chance disso acontecer? Ah, vocês já foram nessa roda gigante aqui? Olha, é massa, hein Aham Vai subir? É, melhor vir aqui, ó Não pode mais, Léo Bom, galera Missão cumprida Rolê na praia na orla com os meus amigos Rolê mais que dado Simplesmente, mano Muito bom, velho Tá aqui de verdade Passear, tá ligado? Passear é muito bom E por fim, rapaziada Chegamos aqui na Interplayas Esqueça tudo, bebê Mano, esse bagulho aqui é massa Isso aqui é o rolê, rapaziada De todas as praias, tá ligado? Todas as praias que a gente tem aqui Perto de Balneário Ela liga todas Essa estrada aqui, ó Ela vai passando por tudo É muito bonita essa estrada E é massa que tem um monte de curva, mano Rapaziada, deixa aí nos comentários O nome do seu amigo Que você quer dar um rolê desse um dia, mano Deixa aí, mano Mostra esse vídeo pro seu amigo Porque, mano, de verdade mesmo Eu, o Renato E o Thiago Dando esse rolê junto hoje Com a mesma moto, tá ligado? É muita vibe, mano É muita mesma vibe Que da hora, velho É muita coisa Olha os bondinhos aqui rapaziada Se liga os bondinhos Chama? É muito massa velho Caramba mano Que pistazinha mais foda Meu Deus do céu É a primeira vez que eu vi essa moto Eu nunca peguei umas ruazinhas dessa Ai meu Deus do céu Tiago é total do quadrado Eu preciso de um track day Mano do céu Mano que Olha isso papai Cê tá doido Mano do céu Que isso Massa pra caralho Valeu pai Eu voltei uns 5 anos pra trás Que massa mano Esqueça tudo papai Olha essa vista Obrigado Deus Galera peguei a câmera aqui do Leo Que que tá acontecendo ali Olha só Que sem vergonha O que que tá acontecendo aí Leonardo Oi O que que tá acontecendo aí Tô fazendo massagem Eu tô travado Nossa que milionário Você não quer fazer não? Não Sério? O que que é esses copos grudados aí? É ventosa Ai deixa eu puxar um pode? Puxa assim Assim? Solta O pino Não sem o pino Ele não vai soltar Ai 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 E pra colocar de novo coloca Tem que puxar com a boca Sério? Aqui Que gostoso Viada Eu juro que eu tô travado Aqui é onde ficou O... E o que que isso faz? Olha aqui como tá inchado aqui Viada É Tá vendo moço onde tá inchado aqui? Eu não sei Tá vendo? É aí que tá doendo muito Ah mas aí dói mesmo Aí não tem como É o trapézio né É o trapézio doendo muito porque Fiquei muito tempo baixando a moto Ah Hum Parece que é tão bom esses negócios É verdade É uma delícia É que é soltar muito loucura Solta todo o rosto Hum Gostei Hum então tá Ficando tão bobão É tua câmera isso aqui viu Tô gravando com você Tá pra mim? Aham Oi galera Eu tô morrendo nessa viagem de moto Acabei minha massagem Os caras estão numa batalha de rima aqui ó Não desiste Se eu fizer esse desafio pode crer Eu vou comprar uma de qualquer cor E vou dar pra ele Lá ele Você vai mandar um peitinho com a gente Mandar um peitinho com a gente Os caras querem na academia agora Nós querem Nós vai Vocês tão indo Querer uma coisa Fazer é outra Você vai? Tá indo? A nossa brisa meu É experimentar as academias do mundo túbido Eu tô com você meu Nós vamos em bauneário Vamos no Japão Vamos em... Vamos em estaleirinho Opa eu já fiz isso aqui Mano eu também tô com você Eu já fiz minha massagem hoje Eu já fiz seu cardio na praia Eu também Não eles esperam eu vou com vocês também É tá ligado? Uma hora tudo mais forte Uma hora tudo mais forte Uma hora mais boa Fechou Eu sou um arca que a gente vai dar um pump Isso meu Já não estou Já não estou Mas não vou dizer isso aí então Na hora que vocês estiverem indo Eu vou ficar mano Olha que ponto tá fazendo Ah toma um hino então Vai voltar pra tirar a camisa no pump Vai voltar pra tirar a camisa no pump Calma ó Eu vou ficar na casa de Deus que também tá na piscina mano Cê é louco? Então vai quero ver então Tá louco Oi é fundo né Ai meu Deus tsunami no Japão Pô Caramba eu não sabia que eu tinha Tanta onda Sai Vem mano pula aí Não vou entrar Tá na bermuda Vai Du vai Du Eu vou cuidar dos vasos Vai Du Ó Du Ó Du não quer nem tomar banho na piscina Vai Du Não eu vou eu vou Ó Du tá bem no terra ultimamente Ó Du Pelo amor de Deus Cadê? Você pulou na rampa lá na Emandrina Pelado Pelado Vai Du Vai Du Vem mano Tá bom pra caramba Vai Du Tá bom né De mortal mortal Sai 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 É dar um mergulhão né Pega a sala lá Pega mais espaço Escorrega Cuidado 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 Não precisa de tanta imposto É não é só É só entrar Vai escorregando já Vai dali ó do corredor Pega mais embalo Pega mais embalo Não é essa parte Não é essa parte que eu morro não Não Pode Pode De bomba Vai 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 Tu vai tu vai tu Tudo isso pra isso Toma cadeira ai Não A gente vai fazer ainda um churrasquinho que o Boto vai fazer pra nós, né Boto? Sempre, né? A gente cria! Mano, vai lá, que na hora que vocês voltarem já vai ter acabado a carne, demorou? É o seguinte, mano, você só vai comer carne quem pular não precisa, tá? É, mano! Vai voltar e vai pular! Demorou, então! Então vambora! Ali, na esquina, viado! Mas o que? Cadê minha? Você não vale nem em Londrina, ele vale aqui, ó! Viado, nós vale em Londrina sim! Vem cá! Vamo lá com nós aqui! Vai! Ei, só na academia pública, né? Não, vai na... Eles vão ficar fazendo assim, ó! Vocês que não viram, vocês que não viram aqui em Balneário Camboriú, lá na Barra Norte, tem uma... Ah, Léo, vai lá! Ei, uma piscina pública na Prefeitura! A academia pública atual! A academia pública totalmente de graça! Lá na Barra Norte tem o tamanho da academia, velho! Lá em Londrina também tem as públicas, né? Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, 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 não! Não, 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 não! Amasiadei isso, mano! Os caras vão lá na academia agora! Tchau, Léo! Falou, mano! Fala! 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 Fala, vamos ficar aqui na piscina! Papajato! Vocês não gostaram do dia de hoje, mano? Eu gravei tudo pra vocês! Da parte, mano, que a gente tava... Só uma coisa que a gente gravou! O quê? O que que você quer? Você não foi na praia de nudismo! Nossa! Mas hoje nós não fizemos isso! Tipo, eu gravei tudo que nós fizemos hoje! Aê! Mas pode ir lá? Eu podia gravar, mano! Sabia que tem uma parte... Mas pode gravar o povo pelado? Então! Eu acho que não, né? Só que é o seguinte, tem um lugar ali na praia... Que a galera fica pelada e que se você não quiser tirar a roupa, você não tira! Mas você vai pelado? Não, não! Você vai pelado? Não precisa tirar! Ah, tá! Da areia pra água ali, tem que ser pelado! Mas ali tem os restaurantes, os caras ficam com medo do peru de fora! Pelado! Você vai lá ficar manjando rolo com os caras? Ah, eu gosto, né, mano? Rapaziada! Aqui, mano, em Balneário é real, mano! Tem uma praia de nudismo, tá ligado? Quem quiser ficar lá peladão... Inclusive eu levei teu pai e meu vídeo tá em 400 mil! Sério? Meu pai foi? Meu pai ficou pelado? Ele ficou pelado, ficou com medo! Mas ele desceu lá embaixo e viu a galera pelada! Caramba! O Gui foi e ficou pelado no meu vídeo! Sério? Ele ficou peladão! Ele ficou pelado! Ele ficou pelado! Caralho! Não, não, tá maluco! Eu não... Sei não, acho que eu não tenho coragem não! Você teria, rapaziada? Deixa nos comentários aí se você iria numa praia de nudismo! Ficar peladão lá! Suavão, tá ligado? Eu acho que eu não ficaria! Mas é isso, mano! Vamos fazer um churrasquinho aqui! Eu vou deixando esse vídeo por aqui! Se você gostou do nosso dia de hoje, deixa muito seu like! Se inscreva no canal se você não for inscrito e demorou! Valeu! Falou e fui! Tchau, tchau!